Oi amiga e amigo, tudo bom galera? Eu tô a louca do bazar, do garimpo, do brechó, tá entendendo? Vocês já perceberam isso aí, né? Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu garimpei no último bazar que eu fiz e que também já comprei, né? Ganhei e já gastei, a louca. A amiga tava lá, ela me deu esse perfume aqui da Beyoncé que ainda tem um tantão, é original, tá? E eu tô feliz na minha vida porque ele é muito cheiroso, ela tá com alergia, não tá podendo usar perfume mais. Eu vou começar por, pelo quê? Por essa bolsinha aqui, ó, de mão, que custava 25, que saiu por 10, que ainda teve um desconto. Ó, eu vou contar pra você, cara. Aí, ó. Tá vendo? Aí, gente, novinha, cara. Novinha. Ai, tem que tirar a etiqueta aqui já. Depois eu tiro aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? E daí não saiu por 10, não. Então, olha, gente, que novinha. E vocês sabem que essas bolsas, baguete, essas assim, elas voltaram, né? E preto, preto é vida, né, galera? Feliz. Bora. As outras roupas estão aqui, ó. Porque eu já higienizei tudo. Tá bom? Vamos lá. Só pecinhas de... 2 reais. E, amiga, eu vou contar agora pra você. Olha. Era de 10, ela riscou lá. 2. Agora já posso tirar. Essa daqui foi a única que eu não lavei. Tá? Tava até dentro da bolsinha, que eu vou lavar ainda, porque essa blusa, ela é totalmente de algodão. Gente, a maioria aqui, tudo roupa de marca, tá, galera? Tudo roupa boa. E assim, eu sou um pouco enjoada, perdão, Jesus, mas não é nada não demais, não. Então, passa sapato, até medo, vinagre, altão, eu consigo, eu gosto, eu vou usar sapato e bolsa. Mas, pra roupa, é porque esse povo que eu conheço, porque esse, da onde vem, porque senão eu não sou muito fã, não. Ai, até o Vini garimpou um, dois ternos, mas o terno dele, um veio sem usar, era novo no caso, nem barra não tinha. Eu que tive que fazer a barra, um terno de Portugal zerado. E outro terno a gente conhecia, que era da vizinha da amiga, do prédio da amiga, então... Mas, assim, eu mesmo, ai, que coisa ridícula isso, né, mas faz parte, nem todo mundo é igual, todo mundo, né, galera? Então, isso daqui, eu comprei essa blusa aqui, ó, de dois reais, essa bata, maravilhinda, só que ela sempre tem algodão, e ela é de marca. Não importa se é de marca, eu quero dizer pra você que ela é de qualidade, entendeu? Então, valeu super, essa eu vou lavar. Aí, eu vou deixar a cerejinha do bom pra lá. Ah, essa daqui veio no pacote, ela me deu, é uma da Érica, e já lavei, preta, aí, ó. Tá bom? Pretinha, cara, t-shirt básica, tá lavadinha já. Peguei essa daqui. Não sei se eu já gravei esse vídeo ou não. Tô louca. Mas, se eu gravei, eu gravo de novo, porque eu tenho tanta coisa pra gravar. Porque daí, eu gravei, não sei se eu gravei sem lavar, agora eu já lavei, tô gravando de novo. Não interessa, não, é, mas você nem viu o vídeo também, né? Aqui, dois reais. Olha que camisa fresquinha. Devo ter gravado, acho que eu tô lembrando dessa blusa aqui. Essa daqui. Quer ver? Aí, tá até quietinha ainda aqui, ó. Tá? Gente, aí, ó. Lá, a venta amassada, mas é nova, porque tá até que etiqueta aí, ó. Aí, ó. Por dois reais. Jesus! Fresquinha, viscose. Olha que gracinha, amiga, sua louca. Tô assim agora. Então, já que eu quero comprar e não quero gastar, que eu compre desse valor merrequento aí. Essa daqui eu fiz vídeo com ela já. Já lavei. Já lavei de novo. Eu amei esse rosa. Gente, amo esse tom de rosa. Eu detesto pink. Pink eu não gosto, tá? Próxima. Ah, eu peguei essa daqui. Gente, isso aqui, essa blusa, esse polvo é maravilhoso. Made in Hong Kong. Não foi na China. Ó, Hong Kong. É de Kashmir que fala? Eu não sei. Não entendo muito, não. Mas olha aqui. Eu não sou fã de golinhota, não. Mas esse aqui eu achei tão lindo. Pra ser cinza. Pra ser básico. Já tá lavadinho. Olha. Tá vendo? Interasso, cara. Soquei na máquina, na casa da amiga e não tô nem aí. A amiga falou. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Já lavamos tudo. Gente, que top, cara. É isso mesmo. Nem sei que marca é, não importa. Deixa pra lá. Importante aqui, né? Bora, próxima peça. Amiga, olha essa camisa. Olha essa camisa. Eu tirei o preço, mas eu coloquei de volta só pra você ver. Que era dois contas aí, ó. Duas moedinhas. Mas é uma... Essa aqui é da C&A mesmo, ó. Ó. Eu achei que não ia servir e ela abutuou. Olha que linda, gente. Essa camisa verde para tudo. Aí, amiga. Tá dando reflexo, né? Oh, meu Deus. Isso já tá difícil aqui. Peraí, vou fechar ali o blackout. Peraí. Vê se melhorou, amiga. Dá pra ver a camisa? Só que ela é manga 3 quartos. Muito que provavelmente eu corte. Ou não. Porque acho que não vou cortar, não. Olha os botõezinhos. Essa aqui, não sei não. Eu sei lá se a pessoa usou. Porque olha aqui. Botão de Madri Pérola. Tudo no lugar. Para tudo, gente. Essa aqui é da cunhada da amiga. Eu gosto de campanha dessa família, porque só tem casca e basagui. Aí põe pra basar, aí pega baradinho, fica a beleza do mundo. E é isso. Essa daqui tá servindo direitinho. Mas se ela não serviu... Você lembra da dica da Leia? Quando ela tem essa aqui, ó. Essa prega atrás, você desmancha dela e botou legal. Não é o caso que serviu. Graças a Deus que eu tô. Não é o caso que eu tô fazendo dieta. E a próxima, que eu sou apaixonada nessa blusa, que ninguém dava nada por ela. Menina. Eu coloquei com o meu mule preto de bazar. Com uma saia jeans. Você não tá entendendo. Olha. Olha essa blusa. Meu Deus do céu. Top plus. Aí, ó. Em perfeito estado. Tecido de qualidade. Eu fiquei realmente com carne rica. Pagando pouco. É nóis. Tem mais uma. Fica pra próxima aí. Fica pra outro vídeo. Porque eu não sei aonde tá. Ah. Deixa eu falar um negócio pra tua, amiga. Tô usando deveras a minha bolsa nova. Aqui. Ai, uma só. Esse que é bolsa. Eu gosto de bolsa estruturada. E pra guardar é a treva. Que você não pode amassar. Olha, ó. Tá bom, tu vídeo aí. Não sei se você já graveu isso tudo. Se você já graveu. Então, você releva. E vamos bater um papinho de economia aí. Entendeu? Você, miga. Se você não tem muita grana. Que tá querendo economizar que nem eu. Que gastava e feita uma louca. Mesmo sendo baratinho do Brás e tal. Eu tô achando melhor que eu comprar barato. É, de bazar de qualidade baratinho. Do que comprar um baratinho que não vai durar também. Tipo assim, uma blusa que vai fazer bolinha, sabe? Com pano que não é legal. Esse tipo de coisa. Então, amiga. É isso. Vou fazer outro vídeo pra você. Se eu já mostrei essas peças. Você dá um desconto pra mim. Porque eu tô atarentada. Tô com mil coisas pra fazer. Com esse negócio de bazar. Toma um tempo. Dá gente pra caramba. Daí eu viajei. Entendeu? A gente acaba que viaja e chega. Não sabe de onde parou. Ô, menina. Meu filho tá bravo. Porque eu tenho que formatar o celular. Que tá cheio de vídeo aí. Olha, gente. Então, a gente vai se falando. Eu também tenho um vídeo pra fazer. De umas coisas que a amiga deu. Tá? Pra ela me doou. Pra fazer bazar. Mas tem coisa boa lá. Você não tá entendendo. Tem coisa nova. Tinha um diz novo. Pera aí pra mim. Tá bom? Sou dessas. Meu número. Ai, ai. Mas aí fica pra uma próxima ocasião. Tá? Eu vou falar. Vou fazer tipo assim. Presente da amiga. Tá bom, galera? Se inscreve no canal. Dá um joinha pra nós. Assiste outros vídeos aí de garimpo. Tem um vídeo aí que eu fiz de garimpo. De botas de cor de 300 conto por 5 reais. Olha aí. Eu fiz das bolsas de bazar. Tá bom? A gente vai só enviando aí aleatório. Não sei se vai antes ou se vai depois. Aquela situação que você já tá acostumado aqui com a louca baleia. Eu sei que... Nossa, gente. Não tô aguentando essas bolsas. Eu quero mais bolsa não. Porque não tô de porro. Ai, não posso mais garimpar a bolsa. Nem sapato. Nem nada, na verdade. Mas quem que resiste, gente? É que esse de bazar agora, ou eu pegava ou eu não pegava. Porque essas sopas agora não tá tendo da parentela dela lá. De longe lá. Quando ela vai buscar. Até eu já fui lá. Tá certo? Olha lá. Tem bala na agulha. É isso. Olha. Que gracinha, né, gente? Olha. Pelo amor. Pelo amor. Eu achei essa bolsa assim das mais bonitinhas. Você tá gravando a Ervina e fica com a gente até aí. O final, você já ficou, né, louca? E assiste outros vídeos. Até que eu botou foto. Beijo.